António Caetano António Caetano, atualmente eu sou professor de Psicologia Social e das Organizações no ISPA Estou sobretudo a trabalhar e focalizado no mestrado de Psicologia Social e das Organizações onde faço a co-coordenação com a minha colega Teresa Garcia Marcos Eu ouvi falar no ISPA pela primeira vez, não me recordo exatamente quando, mas foi no início dos anos 70 no século passado naturalmente, eu frequentava a Universidade Clássica de Lisboa mais concretamente andava na Faculdade de Direito e soube através de colegas que havia um instituto ali para a zona do bairro alto que se chamava ISPA e que dava cursos de Psicologia havia uma... na altura a Psicologia não era permitida enquanto curso universitário portanto estava proibida na Universidade e achei interessante haver um instituto que dava essa formação Procurei informar-me mais, não era fácil ter informação sobre a Psicologia naquela altura porque estamos muito diferentes dos tempos de hoje e soube que de facto havia oportunidade de me inscrever continuando na Universidade Clássica então tomei a decisão de iniciar de me inscrever no curso de Psicologia continuando a frequentar o curso de Direito quer dizer que frequentava os dois cursos ao mesmo tempo o que por um lado foi interessante por outro, sobretudo pela simples razão de que era um contraste entre aquilo que acontecia na faculdade e aquilo que acontecia no ISPA contrasta a todos os níveis em termos de ambiente pedagógico, em termos de formação, de atualização científica toda a relação com os professores era completamente diferente com os colegas e isso para mim foi uma surpresa muito grande então eu tinha quase diariamente, tinha experiências polares digamos que por um lado tinha aulas extremamente formais inimagináveis hoje em dia e por outro tinha, quando chegava ao ISPA tinha aulas completamente noutra onda muito mais próximas, muito mais construtivas onde havia de facto uma sensação de que algo de novo ali estava a acontecer e isso para mim foi extremamente motivador que levou-me a continuar frequentei os cinco anos do ISPA sempre em paralelo com a Universidade mas o meu investimento foi sobretudo na Psicologia a minha decisão de entrar para o ISPA foi vista agora retrospectivamente foi extremamente positiva na medida em que permitiu-me na altura abrir uma outra opção profissional diferente daquela que estava estabelecida previamente quando entrei na Universidade e a partir dos finais dos anos 70 desenvolvi um percurso profissional muito virado para a Psicologia Social e das Organizações que me permitiu de facto nos últimos 40, 50 anos trabalhar imenso nessa área e desenvolver quer em termos de investigação quer em termos de trabalho profissional nas organizações tenho trabalhado com imensas organizações a minha área mais uma das áreas em que eu mais tenho trabalhado é a área da mudança organizacional além de várias outras em nível de gestão de recursos humanos de avaliação de desempenho de formação, desenvolvimento de competências e por aí fora entretanto paralelamente segui um percurso académico que me permitiu cumprir todas as etapas da carreira académica em termos de doutoramento, agregação e por aí fora neste momento estou de facto como professor, professor catedrático aqui no ISPA e sinto-me extremamente realizado do ponto de vista profissional graças fundamentalmente à área da Psicologia e digamos à minha entrada no ISPA nos anos 70 que foi uma decisão na altura difícil porque o curso não era ainda reconhecido a Psicologia era proibida e de facto era proibida na Universidade e não era seguro que tivesse um percurso profissional mas de facto foi extremamente positivo Eu penso que o ISPA tem perspectivas de futuro extremamente interessantes antes de mais porque tem um património institucional muito forte em termos de inovação inovação que eu vivi nos anos 70 relativamente às áreas de formação relativamente à pedagogia que utilizava relativamente ao clima que criou e inovação inclusivamente de abertura a novas áreas do conhecimento este património institucional que o ISPA tem não é fácil de construir e creio que lhe permitirá desenvolver-se e alargar-se naturalmente a novas áreas no próximo futuro tem um corpo docente e tem uma cultura extremamente forte tem uma atualização a atualização científica permanece há um espírito de rigor extremamente grande que já vinha de trás e que se mantém e isto é talvez são alguns dos ingredientes fundamentais para que este património institucional do ISPA lhe permita ter uma sustentabilidade para o futuro muito grande poderá ter novas áreas inclusivamente poderá refletir grande parte da sua atividade em áreas que ainda nem sequer foram inventadas tal como na altura em que foi criado na altura em Portugal esteve na crista da onda digamos de inventar praticamente uma profissão eu próprio colaborei um pouco na criação da profissão e o ISPA pode continuar a fazer isto com novas profissões que neste momento estão a nascer e estão a desenvolver-se Nesse sentido eu penso que o ISPA de facto tem possibilidade de ter um futuro institucional agora ao nível universitário extremamente forte, extremamente sólido e atrativo para gerações que queiram que tenham curiosidade por estas áreas do conhecimento e que queiram de algum modo participar em projetos de mudança social mudança organizacional e que queiram envolver-se nessas diversas atividades A palavra ISPA para mim não tem um significado específico na medida em que na altura em que em que eu fui estudante e em que trabalhei inicialmente também com o ISPA não usávamos essa expressão não nos considerávamos nesse sentido e portanto não tem uma relação para mim não tem um significado emocional forte o que tem um significado emocional para mim forte é a palavra ISPA e a palavra psicologia de maneira que em termos de utilização desse termo hoje em dia para definir alguém que frequentou o ISPA penso que é interessante tê-lo inventado muito posteriormente suponho eu mas a mim pessoalmente não tem conotação afetiva não tem nenhuma conotação específica eu considero-me um estudante do ISPA um professor do ISPA um psicólogo do ISPA e é nesse sentido que eu penso que a palavra ISPA provavelmente traduz também aquilo que as pessoas querem dizer quando utilizam essa expressão comparação e aí e aí e aí Obrigado.